A final está definida, a final do Campeonato Paulista, Palmeiras e Santos, Santos e Palmeiras, o primeiro jogo neste domingo na Vila Belmiro. O Santos já anunciou que vai jogar na Vila, porque o Corinthians disse que não vai liberar o seu estádio por conta de reformas no gramado. São Paulo com o Morumbi, a mesma coisa. Então, na impossibilidade de mandar o jogo na capital, o Santos já confirmou que vai disputar a decisão do Campeonato Paulista na Vila Belmiro. E aí, no outro domingo, no estádio do Palmeiras, teremos o segundo e decisivo duelo. Já projetando esse jogo, hein? Palmeiras e Santos, Santos e Palmeiras, o que esperar desse clássico na final do Paulistão? Fábio Piperno. Tem uma coisa curiosa nesse clássico, Pedrinho, nessa final. Nos últimos sete campeonatos paulistas, o Carilli ganhou três e o Palmeiras também ganhou três. E teve aquele de São Paulo do Crespo, né? Então, o Carilli é alguém muito acostumado a decidir campeonato paulista. Acho que o Palmeiras é melhor, mas o Santos faz um campeonato surpreendente, porque esse trabalho de reorganização do time do Santos, eu acho que ele está sendo feito com mais celeridade, com mais rapidez do que eu imaginava e conduzido por um técnico que eu acho muito bom. Eu sempre chamei atenção para isso, porque, veja, o Carilli é visto por muita gente, até um pouco preconceituosa, como, meramente, um retranqueiro. Veja, ele é um ortodoxo, mas é possível um técnico ortodoxo ser muito bom. E eu acho que ele é muito competente na organização de times de futebol. Então, acho que o Santos ganhou muito, rapidamente, e eu acho que o Santos vai fazer uma final dura contra o Palmeiras, mas o Palmeiras é favorito. Flávio Prado, Palmeiras e Santos na final do Campeonato Paulista. É o Santos do Fábio Carilli contra esse Palmeiras do Abel Ferreira. Se encontraram, mas logo no começo da competição, na oportunidade, o Palmeiras venceu por 2x1. Não foi um jogo, assim, também fácil para o Palmeiras, apesar da vitória. Foi um jogo difícil. Em alguns momentos, o Santos flertou com o empate no jogo, né, o 2x2. Apesar do Palmeiras, naquela partida, o Palmeiras abriu 2x0, né, o Santos 2x1 e pressionou pelo empate. Mas era começo de Paulistão, os times ainda se acertando, encontrando a melhor preparação física. Agora, final, valendo taça. Palmeiras e Santos em dois jogos, Flávio Prado. Então, o Palmeiras, ele tem muito mais condição de vencer o título exatamente por ser em dois jogos. Em um jogo só, o Santos, ele tá... O Carilli faz um trabalho excelente, surpreendente, né. Foi dito aqui, o Santos trocou todo mundo. Só tem cinco jogadores que começaram o campeonato e começaram o campeonato. O que significa montar um time durante a competição, o que é muito difícil. Então, o trabalho tem sido muito bom, muito competente. Mas, obviamente, não dá para comparar primeiro nível dos jogadores. Segundo, o tempo de trabalho. Então, o favoritismo do Palmeiras parece muito claro. Muito claro. O Palmeiras tem tudo para ganhar mais uma vez o título. Vai ser muito surpreendente para mim se em dois jogos, né. O Palmeiras pode se dar o luxo de jogar mal uma partida. Mas em dois jogos, ainda decidindo em casa, acho que o favoritismo do Palmeiras é bem considerável. É o considerado clássico da saudade. José Manuel de Barros, Palmeiras e Santos voltam a se encontrar numa final. Eu falo considerado clássico da saudade porque é algo que remete ao passado, algo que já foi. E os times de Palmeiras e Santos, se a gente puxar aqui os jogadores que passaram pelas duas equipes, são times históricos, né. Nossa Senhora. Somente se a gente for considerar Pelé e Ademir Taguia. O time do Pelé é o maior time da história do mundo contra a academia do Palmeiras. Era quem, então. Então, não fosse o Palmeiras, o Santos teria sido campeão 11 vezes consecutivamente do Campeonato Paulista. No tempo, o Campeonato Paulista realmente era muito importante. Era o principal campeonato dos clubes de São Paulo. Mas aí eu falei, né, é o clássico da saudade porque remete a esses tempos, né. A história das duas equipes. Mas ultimamente, Palmeiras e Santos em final de Libertadores, final de Copa do Brasil, já brigaram também por Campeonato Brasileiro, mais de uma vez. Já brigaram por Paulistão e agora de novo numa final de estadual. José Manuel de Barros, Palmeiras e Santos. Ah, dá jogo, hein. Tem jogo nessa final. O Santos está em franca recuperação. Fez um Campeonato Paulista melhor do que se esperava, do jeito que o ano terminou, né. O Santos fez um... Os últimos três campeonatos paulistas, o Santos brigou para não cair. Quase caiu no Campeonato Paulista. Aí no ano passado caiu no Brasileiro. Nesse Campeonato Paulista, não. Durante o campeonato inteiro mostrou crescimento, se desenvolveu bem. E chega para essa decisão depois de vencer com autoridade, em Itaquera com a Arena do Corinthians, lotada, a equipe do Bragantino. Que nesse ano ainda não engrenou, não se acertou o Bragantino. Mas tinha feito um bom jogo, né, nas quartas. E é uma equipe boa, considerada boa a equipe. Brigou com o Botafogo para chegar a Libertadores. Não chegou, quase chegou, não chegou. Mas vai para a Sul-Americana. Ou seja, é um adversário muito bem estruturado. E o Santos soube se impor. Nas quartas contra a Portuguesa, o Santos foi mal. Precisou dos pênaltis para chegar à semifinal. Mas se recuperou. Foi o contrário, né. Palmeiras passeou nas quartas e sofreu hoje na semifinal. Mas venceu porque é o melhor time do campeonato mesmo, né. E o Santos, que foi mal contra a Portuguesa na Vila Belmiro, foi muito bem no jogo de ontem. Então o Santos chega com moral, chega forte. Com a volta, com o Juliano voltando, né. E o Juliano do Santos, até parece que não tem nada a ver com o Juliano do Corinthians, né. Nunca foi um jogador que convenceu no Corinthians, mas está convencendo ali no meu campo do Santos. Está funcionando. Então vai dar jogo. O Palmeiras é favorito. Seria com qualquer adversário, né. Numa decisão do Campeonato Paulista. Porque ele é também um dos favoritos a Libertadores, a Campeonato Brasileiro. Tem o Hendrik, né. Tomara que essa contusão que ele trouxe lá ainda da seleção brasileira saiu hoje sentindo um pouquinho aí que não seja nada. Que esteja, que a gente quer ver todos os grandes jogadores em campo numa decisão. E tomara que ele esteja em campo na decisão. Então, porque tem ele, porque tem tantos outros jogadores, porque tem um grande treinador, tem um grande time. O Palmeiras ainda é favorito. Mas dá jogo, né. O Santos pode endurecer as coisas, principalmente nesse primeiro jogo na Vila Belmiro. Fábio Piperno, lembrando aqui, né, dos clássicos mais recentes de Palmeiras e Santos. Acho que na Copa do Brasil de 2015, o clima mais quente, né. A gente teve aquela rivalidade. Fernando Praço contra Ricardo Oliveira. Provocação de um lado, do outro. Também se encontraram em final de Campeonato Paulista. Final de Libertadores depois. Enfim, brigaram por Campeonato Brasileiro. E agora estão aí, Palmeiras e Santos, frente a frente, na decisão do Campeonato Paulista 2024, Piperno. E naquele ano, a gente não pode esquecer que foi o ano da virada do Palmeiras. O Palmeiras começa a temporada com o Dudu e mais um monte de reforços. Perde o Campeonato Paulista pro Santos lá na Vila, né, nos pênaltis. Mas depois o Palmeiras dá o troco na Copa do Brasil. E depois disso, então, embalou aí e conquistou uma série de títulos. Eu acho que o Santos faz um campeonato muito digno, valoroso, né? Aquilo que a gente falou é surpreendente a rapidez com que o Santos consegue reagir. Com que o Carilli consegue remontar um time competitivo. Mostrando, mais uma vez, o tamanho da competência dele. Que, pra mim, é algo fora de questão. Agora, é preciso também que o Palmeiras jogue mais, por exemplo, do que apresentou hoje. Qual vai ser o Palmeiras? O que goleou a Ponte Preta ou esse Palmeiras sem criatividade do jogo de hoje? Então, é claro, o Palmeiras tem uma reserva técnica imensa. Tem muito mais condição que o Santos. Tem muito mais talentos que o Santos. Mas é preciso também jogar. É preciso demonstrar essa superioridade em campo. Bruno Prado, já projetando essa final do Campeonato Paulista. Fim de semana já tá aí, já. Domingo já tá aí. Palmeiras e Santos, o primeiro jogo na Vila Belmiro. O que esperar desse clássico na final do Campeonato Paulista, Bruno Prado? Bom, o Palmeiras é o favorito. Apesar da atuação de hoje, que foi ruim, mas não é por isso que vai ter uma atuação ruim no final de semana. O Palmeiras é um time que normalmente mantém uma regularidade. Pode ter os seus dias ruins, mas é um time que compete forte, que tá acostumado a decidir. É um Santos que foi surpreendente. O Santos montou o time esse ano. Chegou à final e chegam na final os dois times de melhor campanha no Campeonato mesmo. Os dois que somaram mais pontos, o mata-mata muitas vezes tira as equipes que somaram mais pontos. Na Série A2, por exemplo, os quatro primeiros foram eliminados. Nas quartas de final passaram os times que ficaram do quinto ao oitavo lugar pra semifinal da Série A2. Mas na Série A1, os dois melhores mesmo do Campeonato chegaram na decisão. Palmeiras favorito, time que vem conquistando títulos. É uma comparação até simples. Claro que o Santos tem condição, mas pra colocar o favoritismo. A final entre os dois no Maracanã, Palmeiras e Santos, que aconteceu já no início de 2021. Libertadores 2020 já no início de 2021. Pega a escalação de um naquele dia, pega a escalação do outro naquele dia. O time do Palmeiras é muito parecido com o que tá aí até hoje. Não mudou tanto assim. E o time do Santos mudou completamente. Tá lá o Pituca que saiu e voltou e mais ninguém. O resto, ninguém mais tá aí. E o Pituca foi embora e voltou. Então, é isso. O Santos mudou tanto por problemas financeiros. Porque não conseguiu segurar os seus jogadores. E foi rebaixado, teve muitos problemas. E o Palmeiras com a mesma base, né? Consistente. Saiu um, chegou outro. Mas muitos jogadores que estiveram naquela final do Maracanã estão aí até hoje. É, o Palmeiras, José Manuel de Barros. Um time que, de fato, como destacou o Bruno Prado, a gente comparando o elenco do Palmeiras, é basicamente o mesmo elenco do Palmeiras, né? Não perdeu assim tantas peças esse Palmeiras do Abel Ferreira. E o mais importante, continua-se do Abel Ferreira. É, continua sendo o Abel. O Abel tava naquele jogo, né? Fim do ano. Era o Cuca? Era o Cuca. Fim do ano teve um zum 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 do Abel no Catar. O Abel podia sair. Felipe Jonatão. É verdade. É verdade. O João era o goleiro do Santos? Era o João. João Paulo tava no banco. Quando tava no banco. É, aí você vê o time do Palmeiras que disputou aquela decisão. O Rony que faz o cruzamento pro Breno Lopes. Os dois tão no Palmeiras ainda. O Gabriel Menino. Hoje, mas por quê? É. Tem jogadores hoje melhores, né? O Gabriel Menino que foi titular naquela decisão, hoje também é banco. Sim. Mas o Gustavo Gomes permanece. O Gustavo Gomes tá retornando, né? Hoje já ficou no banco de reservas. Luan e Gustavo Gomes, a dupla de zaga. O Carlos Rocha tava... É, o time do Palmeiras hoje. É, o... Uma coisa que a gente precisa falar. Com todos os problemas do Santos. Outro time abençoado, hein? É. Cara, ele, né? Caiu e tal. Meu Deus. Além de ter Pelé. Né? Nossa, o Gustavo vem o... Vem Pelé. Depois vem aquele... Os meninos da Vila. Depois vem o pessoal do Diego. Depois vem o Neymar. Né? Eles estragam tudo, jogam dinheiro fora, problema deles. Mas o... E... Só de ter o Pelé já é alguma coisa diferente. E aí entra numa dureza horrorosa. Mas vira e mexe, chega em final. Aparece alguma coisa que ninguém acredita. Impressionante o Santos. Impressionante. Dos 11 que iniciaram o jogo no Maracanã do Palmeiras, só saíram Vinha, Danilo e Luiz Adriano. Os outros oito que iniciaram aquele dia continuaram no Palmeiras. É isso. É, o Danilo, hoje o torcedor, o Fábio. O Vinha, acho que foi bem substituído até, né? Eu falei agora, eu gostava mais do Vinha, mas o Piqueires realmente encaixou muito bem. Com a baita contratação, a grande solução encontrada pelo Palmeiras. Danilo é difícil, é complicado, demorou. Mas agora me parece que se acertou, né? E o Luiz Adriano, assim, teve uma passagem no início até boa, mas depois... Acho que o Hendrick é muito maior, né? Sim. Se você olhar hoje... Agora, se for comparando com o Fláculo Lopes, o Fláculo Lopes está no melhor momento dele, né? Ali no ataque do Palmeiras, né? E com o Hendrick não dá nem jogo. É, hoje o Fláculo Lopes não balançou as redes, mas deu assistência para o gol. E é o artilheiro do campeonato, né? 12 gols marcados, Fláculo Lopes. E teve uma época que o torcedor do Palmeiras pedia ao centroavante. Parece que esse ano promete ser o ano do Fláculo Lopes. Já começou muito bem para o centroavante argentino do Verdão, artilheiro do campeonato paulista. E já tinha tempo também que o Palmeiras não tinha um jogador que ultrapassava a marca dos 10 gols, né? Depois a gente até pode puxar a lista aqui de artilheiros do Palmeiras na competição e tudo mais. E o Luiz Adriano, já que a gente está fazendo essa comparação, o Luiz Adriano, pelos gols que marcou, era um cara que tinha tudo para ser ídolo da torcida. Fez gol contra o River na Argentina? Fez um golaço contra o River. Marcou gol contra o Corinthians lá em Itaquera, eliminando o Corinthians de uma decisão do campeonato paulista. Na final de 2020, fez gol contra o Corinthians. Ele brigou com o torcedor, teve um negócio. Teve, então, é isso que eu estou falando. Aí a coisa enroscou. É, enroscou. Mas fez gols importantes, né? Agora está no Vitória, né? Deixou o Inter e está no Vitória. E aí a coisa enroscou.